Desde a última quarta-feira está acontecendo nos palcos de Natal e Parnamirim a décima edição do Encontro de Dança Contemporânea. A nossa equipe foi acompanhar um pouquinho das atividades do evento que prossegue até amanhã. Quem vê uma bailarina pisar no palco, não imagina o trabalho que dá montar um espetáculo. Pensando em criar um momento para discutir, compartilhar experiências e promover essa linguagem artística, a coreógrafa Diana Fontes idealizou em 2007 o Encontro de Dança Contemporânea. Surge muito dessa necessidade de promover na cidade uma plataforma onde a gente pudesse estar difundindo a dança que vem sendo produzida aqui e onde a gente pudesse estar promovendo essa articulação de companhias e grupos de dança de fora, tanto nacionais quanto internacionais, com o pessoal da dança daqui do Rio Grande do Norte e também como uma maneira de estar instigando, estimulando essa coisa do compartilhamento de saberes. Em sua primeira participação no evento, a estudante de balé clássico e teatro, Mayra Vitória, está bastante animada com as oportunidades proporcionadas pelo Encontro de Dança. Eu estou achando uma experiência maravilhosa porque proporciona uma troca de conhecimento e abrange muitas possibilidades. Eu conheci muitas pessoas para outras propostas futuras aqui no encontro e eu estou realmente gostando muito. Tuto Gomes, bailarino do Balé Teatro Castro Alves, em Salvador, na Bahia, já participou anteriormente do encontro com outras duas companhias. Neste ano, além de integrar o espetáculo de abertura do evento, Tuto também ministrou o workshop Artes no Corpo, junto com o também bailarino Leandro Oliveira. Tuto acredita que o encontro é um espaço essencial para os profissionais da área de dança. Na conjuntura atual do país é de suma importância o artista da dança ter espaço para mostrar o seu trabalho e também para todos os estudantes participar de workshops, oficina, para ampliar os seus estudos e também para o público em geral que tem a oportunidade de assistir vários espetáculos, várias linhas e vertentes. Toda a programação é gratuita, os espetáculos acontecem no Teatro de Pernamirim e no Teatro de Cultura Popular. Toda a programação está no site, é só conferir lá dia, horário, classificação indicativa, sinopse dos espetáculos. As eu estou indo lá, os espetáculos... 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 As eu estou indo lá, os espetáculos...